Agora e se eu te contar que hoje, hoje é comemorado o dia mundial do hambúrguer. Há muitas versões sobre a autoria desse sanduíche tão famoso e delicioso. O modo de preparo da carne teria chegado no continente americano pelos imigrantes alemães originários de Hamburgo. Confere? Sim, perfeito. E nos Estados Unidos, acompanhados de ingredientes que formam a combinação que conhecemos hoje. Uma pesquisa do Instituto Gastronômico das Américas, realizado ano passado, aqui no Brasil, revelou que o consumo de hambúrguer no país cresceu mais de 500% em 10 anos. E para comemorar este dia, Arthur Sauer vai ensinar uma receita prática e deliciosa. Deu uma explosão de hamburgueria no Brasil? Eu posso dizer porque a nossa hamburgueria é bomba, né? Agora a gente está fechado, óbvio, né? Mas está bem cheia e é legal que o pessoal gosta, não só gosta, como entende, né? Exatamente. Caiu no gosto do brasileiro o hambúrguer. Olha que delícia. Não é um bolinho de carne, não é? Tem ali os seus truques e os seus segredos, certo? Tem os truques e segredos. Arthur Sauer vai compartilhar conosco os truques e os segredos. Eu vou te passar os ingredientes e depois a gente já se lança nessa aventura. Você vai precisar de 160 gramas de fraldinha moída. Pode ser também a 100 e pode ser também patinho. Porque o hambúrguer é feito com carne moída. Então, vamos lá. Primeiro ingrediente. 160 gramas de carne moída. O Arthur Sauer sugere fraldinha a 100 ou patinho. 200 gramas de queijo mussarela. Meia cebola roxa. 50 gramas de farinha de trigo. Uma folha de couve e manteiga. 50 gramas de ketchup. 50 gramas de suco de manga. Um pão para hambúrguer e óleo para fritar. Ingredientes inusitados, como por exemplo a couve e a manga. E a manga. É legal que na verdade a mistura do doce, o agridoce, funciona muito bem, né? Porque vai matar um pouquinho daquela gordura, aquele gosto forte de gordura. O doce puxa um pouquinho disso. Então vai ficar suave. Então fica bem legal. Aqui a gente fez um blend só de fraldinha, tá? O que é um blend só de fraldinha? O blend é a mistura das carnes. Como aqui a gente vai usar uma só, eu chamo de blend, apesar de não ter várias carnes. Mas eu poderia usar, misturar fraldinha com a 100, misturar patinho com uma carne mais gordurosa. Ah, eu posso fazer uma misturinha? Sim. Barateia. E traz sabor? Isso. Quanto mais sabor eu trouxer, melhor. Eu gosto da fraldinha exatamente porque o sabor dela é bem gostoso e acaba sendo uma carne com uma gordura legal, né? E aí, ó, eu vou colocar aqui, vou dar uma amassadinha de leve, tá? Colocar um pouquinho de sal. Tem gente que gosta de colocar pimenta do reino também, não tem problema. Deixa eu pôr a outra luva, porque aí eu beijo com as duas mãos. Tem gente que gosta de colocar pimenta do reino, fica legal também. Agora, quem coloca ovo, pão, creme de cebola, pode, mas aí a gente tá indo mais pra um lado, polpetone do que hambúrguer, né? Então, ó, amassar bem, só pra misturar a carne. Com sal. Com sal. Então, ó, Rê, fácil de porcionar isso aqui como que é? Faço a minha bolinha. Tá. E dou uma esticadinha e aí eu divido no meio. Então eu vou ter aqui... Ah, dois. Dois. Então é fácil, em vez de ficar pesando pra saber, pego aquele montão e vou dividindo sempre no meio. Fica fácil, tá? Montei, vou apertar pra tirar o excesso de ar de dentro. Importantíssimo. E dá pra também jogar, sim. Tá. Tá? Pra tirar aquele excesso de ar. É que é feio fazer isso, mas... E se não fizer? O que vai acontecer? Se não tirar o ar? Ele pode ficar com um pouquinho de ar e aí quando eu for tirar da grelha, ele pode quebrar. Tá vendo? É o primeiro truque. Então, ó, outra coisa, tem a gente chama de smash, né? Smash é quando eu aperto e eu vou ter meu hambúrguer smash, tá? Eu gosto de hambúrguer assim, como que chama? Caseiro, tradicional, bústico. Caseiro, aperta. É que você vê a carne... Não é aquela coisa dos prontos que a gente compra, que é tudo, sabe? Então, dá pra fazer aquele quadradinho com aquelas forminhas ou até quem quiser usar um pires, né? Algum tipo de copo é legal, tá? Mas aquele aro que a gente compra em loja de comida, né? De material pra comida. Vai ficar legal também porque ele vai ficar mais firme. Só que a pessoa aperta muito, aí ele vai perder um pouquinho desse ar que tem. Então, ou seja, eu preciso tirar o excesso. Mas não tudo. Mas não tudo. Então, vai ficar muito maçudo. Dá uma batidinha só pra tirar o excesso, tá? Então, aqui no caso, só sal. Quem quiser pôr outros ingredientes, pode. Cuidado, só pra não virar um palpetone. Sim. E aí dá aquela apertadinha básica, tá? Então, ó. Aqui eu dei uma mexidinha, tá vendo? Pra ficar mais redondinho. E aqui não. Bem rústico esse. Aqui bem rústico, tá? Esse aqui vai quebrar um pouco mais. Mas tem gente que gosta assim também. É, verdade. Qual que você prefere? Eu gosto de hambúrguer. Hambúrguer. Então, ó. Aqui eu coloquei um pouquinho de óleo. Quer dizer, qual você prefere? Eu gosto dos dois. Mas eu acho que a ideia é ele ficar sempre... Firminho? Firminho. Ah, então faz esse firminho também. É firminho. É. Vou colocar os dois aqui, então. Bom, ó. A ideia é só esse, tá? Lembrando, Rê, que quanto menos eu mexer, melhor. Porque a ideia é ele soltar sozinho lá da grelha. Tá. Então, ó. A frigideira tá com um pouquinho de óleo. Um pouquinho de óleo. Tá quente? Bem quente. A ideia é dar aquele choquinho quando eu colocar. Tá. A gente chama isso de selar a carne, ou seja, o miolo mais mal passado. Porque se não começa a juntar água, dá tudo errado. Isso. Aí vai cozinhar a carne e não fritar. É. E não fica com cara de hambúrguer. Não fica com cara de hambúrguer. Fica com cara de carne cozida, né? É. Então, ó. Aqui a gente vai deixar ele curtir, fritar bem. O que eu quero é mexer o mínimo possível. Quanto mais eu mexer, mais água ele solta, pior vai ser, né? Ô, Arthur, e você sabe por que que hoje é comemorado o dia do hambúrguer? Não sei. Uma pergunta. Fiquei curiosa agora também. Não sei por que que hoje é o dia do hambúrguer. Ah, vou pesquisar. É o dia mundial do hambúrguer. Vou pesquisar. O que será, né? Bom, vou mexer o mínimo possível lá, tá? Não se preocupar se é uma antiaderente ou não, porque a ideia é ele descolar da chapinha, tá bom? Tá bom. Meu óleo já tá meio quente aqui, não tá muito quente ainda, porque eu não vou fritar ele muito forte, senão eu não quero queimar os nossos ingredientes, tá? Então, primeiro, a gente vai fazer uma cebola empanadinha. Então, ó. Cebola. Pegar uma faquinha. E a gente vai só fatiar fininho. Você tá dando uma versão do hambúrguer. Isso. Então, com essa carne e, se quiser, alface, tomate, você já fez o x-salado. E a cebola, né? Precisa da cebola para o x-salado. É, x-salado sim. Mas você pode colocar o que você quiser. Eu falo que o legal do hambúrguer é que ele é muito versátil, né? Pode pôr o que você quiser. Tá? Nesse caso, você tá fazendo uma receita. Tá, então, ó. Cebolinha. Vou desmanchar ela de leve, só para ela ficar em palitinhos, né? Farinha de trigo. E a gente vai só misturar e tirar o excesso. Precisa a cebola. Fica bem legal, você vai ver, ó. Vou pegar aqui, ó. E coloca no óleo para fritar. Então, vou pegar mais um pouquinho aqui. Óleo quente. Óleo quente. Aqui não tá tão quente, mas ele vai fritar bem, ó. Lembrando, se o óleo estiver muito quente, ele vai queimar a cebola. Tá. Então, eu preciso deixar um óleo... Assim? Quente, é. Mas eu não posso deixar ele muito quente. Ele vai ficar acabando... Deixar a cebola preta, tá? Então, ó. Só deixar ele fritar bonitinho. Queima mesmo, porque ela tá muito fininha, né? Tá fininha. Tá bem fininha. Pode deixar um pouquinho mais grossa, se quiser. Tá. Tá? Mas eu prefiro ela assim, para ela poder ficar crocante, desmanchar. Eu gosto muito dessa brincadeirinha. Vou desmanchar, tá? E o hambúrguer tá quieto lá, ele não mexeu. O hambúrguer tá quietinho, eu não mexi ainda. Então, ó. Aqui... O que queres? Fala que eu vou te passando, Arthur. Pra gente evitar que é muito próximo. É uma questão de hábito. Eu esqueço. Eu já me habituei. Então, ó. Aqui, o ketchup é ketchup normal. Tá. Tá comprado. Bisnaguinha, não tem nada demais, tá? Tá. Manga. Esse aqui é um suco de manga que eu fiz. A manga batida, tá? Como é que você fez? Eu achei que fosse mostarda. Não. Só peguei a manga e bati o churicador com um pouquinho de água. Coou? Tira a caça e não coei. Tá? Dá pra ele ficar grosso mesmo. Quem quiser pode cozinhar um pouquinho mais, tá? Mas pode só misturar assim, que a ideia, na verdade, é só eu mudar a textura e um pouquinho do sabor. Ele vai ficar um pouquinho mais líquido. Quem quiser pode cozinhar um pouquinho mais pra ele voltar aquela textura mais grossa dele. Peraí, deixa eu entender. Você bateu a manga com um pouquinho de água no churicador. Só. Só. E tá misturando com ketchup. Com ketchup. Quem quiser pode levar isso pro fogo? Pode levar pro fogo pra engrossar um pouquinho mais. Se não tiver a manga... Pode ser... Oba! Várias frutas diferentes. Pode colocar jabuticaba, tangerina, laranja, kiwi, abacaxi. Mas tem que ser a fruta. Tem que ser a fruta. Nossa, que gostoso, Stavart. Tá gostoso, né? Maravilhoso. Fica um pouquinho mais leve. E esse adocicado que traz é bem legal, né? Então, meu... É um truque, hein? Vamos misturar aqui. Lembrando que eu não preciso me preocupar. Tá vendo, ó? A ideia é selar bonitinho os dois lados, ó. Então eu não tô nem encostando aqui na frigideira, ó. Tá? Vou deixar ela fritar o outro lado, tá? Você gosta de mal passado, né? Gosto de mal passado. Como eu. Então eu vou deixar... Gosto do miolo cor de rosa. Eu gosto também do... Eu gosto do boi mugindo. Eu também. Você espeta o garfo, ele reclama, sabe? É. Eu gosto assim. Ai, tava com saudade de você, Sauer. Tá vendo? Faz sempre que eu não venho, né? Faz o quê? Os dois meses que você não vinha? Faz os dois meses. Falei pro Vitor, não, Vitor, te fiz alguma coisa? Não. Claro que não, ele falou. Não fez nada, não. Então, ó, Rê. Aqui, ó, ela já tá fritando, tá ficando durinha, tá? Ah, ela volta a ficar roxinha. Ela volta a ficar roxinha. E ela vai ficar doce. Você vai perceber que ela vai ficar doce. Por causa do açúcar da cebola, vai ficar docinho. Tá? Então, ó, a cebolinha tá aqui. Não é aperitivo isso. Vai logo, né? Não é aperitivo. Se bem que com cerveja vai ficar muito bom. Eu imaginei. Então, ó, estamos já tudo pronto. E aí, a couve. A couve. Que linda essa couve. Tá linda, né? Essa é orgânica. Ah. Essa é orgânica. Por isso essa cor verde maravilhosa, né? Ai, o que é o cheiro? Ó, Rê, tem dois tipos de cortar a couve, tá? Com a faca assim. Ou dá pra fazer... Dá mais uma pra mim, por favor. Aquele jeito assim. Olha essa couve orgânica. Segura. Olha o verde. Segura aqui no talo e puxa. Ai, minha mãe fazia assim. Tá? Tem os dois jeitos. Eu prefiro assim, porque ela fica mais bonitinha. Só que ela é mais rápida. Assim. Tá? Vou juntar as duas aqui. Enrola bem fininho. Bem apertado. E aí, ó, com a faca. Você sabe que eu faço chips de couve no forno com a folha inteira? Com a folha inteira? Que legal. Cozinha... Eu fiz uma vez na França, a gente fazia... Pegava um peixe, abria a couve, enrolava o peixe dentro da couve e cozinhava na água. Era bem legal também. Couve é tudo de bom. Couve é bom. Então, ó. A princesa tem mania de suco de couve. Eu tô tomando toda manhã. Tá tomando? Eu não sou muito fã, não, porque eu acho a cara meio estranha. Não, mas fica gostoso. Eu também tinha preconceito agora que fica gostoso. É, suco de grama, eu falo pra ela. É, suco verde. Então, ó. Vocês estão notando o meu cabelo? Tá diferente? Cabelo de mulher assim, espicha, encolhe. Ó, Rê. Eu vou deixar aqui pra você ver. Olha. Você vê como ela vai ficar durinha, tá vendo? Não, deixa eu... Olha, olha. É durinha e crocante. Deixa secar, né? Ela vai... Ela vai... Absorver. E agora a gente vai colocar a couve, né? Então, no mesmo óleo que eu fiz a cebolinha... Nossa, que delícia isso. Bom, né? Nossa, pode... Eu coloco a couve, mas cuidado, Rê, que a couve solta bastante água. Então, eu vou pôr devagarzinho, que às vezes pode vazar o óleo, tá? A ferro é pra valer. Gente, essa cebolinha aqui, meu bem, tira de perto de mim. Deixa um pouquinho pra... Exatamente. Tira de perto de mim. Ó, Rê, a couve é a mesma coisa, tá? Se eu deixar ela há muito tempo, ela fica escura. Isso. Então, eu vou deixar ela um pouquinho. Se precisar, até abaixar o óleo pra poder chegar no ponto, tá? Hambúrguer, ó. Já selou os dois lados. Vou pegar a mussarela. Lembrando, Rê, posso pôr mussarela, posso pôr... Queijo prato. Queijo prato, posso pôr cheddar. Colocar duas aqui, ó. Ah, tu já põe na frigideira pra derreter. Na frigideira direto. Quem quiser aqui, põe uma tampinha, pouquinho de água, vai criar aquele vapor. E vai fazer aquele queijo de padaria. Com a derretidinha. Você lembra uma receita que você trouxe aqui? Aquele queijo derretido. Com aquele queijo derretido, sabe? Faz quanto tempo isso? Uns dois anos? Foi logo que a gente começou aqui. Meu Deus do céu. Eu não lembro o nome. Ó, Rê. Que receita era aquela, você lembra? Era um sanduíche de Bauru, não era? Ó, já vou desligar aqui. Essa couve é incrível. Olha. Olha que linda que ela fica. Lembra aquele Joe, né? Aquele sushi? Chama Joe. Esse aqui também é a mesma coisa. Pode pôr o salzinho. Olha como fica firminho. É, eu falo que parece um miojo, né? Parece. Ó. Não parece um miojo? Parece. Um miojo saudável. Passinho, né? Passinho. Então, o queijo não derreteu muito. O pãozinho, vamos pegar aqui. Qual pão que você quer? Eu não escolhi o pão, né? Tanto faz, Sal. Esse integral? Tanto faz. Vamos fazer o integral. Então, ó. Fatinha no meio. Quem quiser, pode passar um pouquinho de manteiga aqui. Dá aquela, um pouquinho na chava pra ela dar uma grelhadinha. Tá. O importante disso, Rê, é que ele vai acabar colocando, vai acabar criando uma camada pra proteger o pão. Ou seja, quando eu colocar o hambúrguer, não vai lavar com a água do hambúrguer. Perfeito. Né? Vai criar uma camadinha aí de leve. Então, ó. Hambúrguer. Pode caprichar em tudo? Pode. Tá com muita fome? Você sabe que eu gosto de comer, né? Pessoal, eu sempre falo isso. Pessoal fala pra mim, mas a Regina come mesmo? Não. Come. Não, é tudo truque. Eles acham que não. Todo mundo fala que não. Ela não come. Ela não come. Tudo truque. O meu tio fala sempre. Deve estar assistindo a gente até. Ele fala, mas a Regina não come, ela é muito magrinha. Não, come sim. Você que pensa. Tenho meus truques. Então, ó. Ah, você põe a cebola e a couve. E a couve. Não vai ter cebola pra você, Saúl. Não, fazer um só. Você vai fazer um só? Você não vai comer? Já não sei. Hambúrguer. Vocês viram como que ele virou? É, eu segurei. Eu achei que você fosse levar o contrário, a carne pro... Não. Porque aí, ó, agora o ketchup escorre bonitinho. Eu achei que ele fosse levar este pra cá. Não, ele levou o de cima pra cá. Ah, e aí, por isso, pro ketchup cair. Ó a coisa linda. Tem até... Vamos pegar um potinho aqui, ó. Olha. Se a Rê quiser mais ketchup. Nossa. Ai, gente, eu vou... Eu até trouxe um garfo de faca, eu não sabia se eu ia preferir. Não, mas como se... De verdade. Bom, miolinho... Lembrando, né, Rê? Pra deixar esse miolinho assim, só selar os dois lados. Quem quiser deixar mais passado, põe no forno. Você sabe que eu adoro bacon, né? Bacon. Podia ter colocado bacon. Não fez falta. Não fez falta? Então, tem muita gente que gosta de moer a carne com bacon. Gente, carne gostosa. Bom. Sour, que carne gostosa. Olha, o ponto eu gosto assim. Vermelhinho. Bem vermelhinho. Conta alguma coisa. Conta alguma coisa. Enquanto você come. Bom, quem quiser colocar essa carne com bacon, pode. Tá? Misturar a carne moída com bacon moído. Fica bem gostoso. O único ponto que eu falo é que toda a carne vai ter gosto de bacon. Então, precisa equilibrar um pouquinho aí. Não colocar muito, né? Mas muita gente mistura junto. Posso falar? Ah, eu acho que é por isso que o bacon não fez falta. Porque eu sinto o gosto da cebola. O gosto da cobre. Esse truque da manga. É gostoso, né? Dá pra fazer com jabuticaba, com qualquer fruta que você gostar. Fica legal. Só cuidado com frutas mais fortes. Uma maçã, por exemplo, que é um sabor muito delicado, né? Vai sumir. Então, vai. Vai bem. O truque com a manga. Abacaxi. Abacaxi, jabuticaba. Jabuticaba. Kiwi, fica legal. Tá. Frutas que tenham bastante sabor. Banana, por exemplo, não combinaria. Porque a banana ia roubar toda. Todo o sabor. Banana não, maçã não. Olha que delícia esse hambúrguer. Dia Mundial do Hambúrguer. Você também pode comemorar na sua casa com este hambúrguer delicioso. Uma receita que eu não conhecia. No começo eu falei, ai, o bacon vai fazer falta. Fez nada. Super, super, super saboroso. Aquele sanduíche que a gente morde gostoso. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Hambúrguer de verdade. Aquela carne compacta, mas que não é dura, mas também não esfarela. Nossa, Sauer. É, eu não gosto daquele hambúrguer que você morde e ele começa a despinguelar, né? Vai desmontando, né? Ou aquele que parece uma corpeta. Sim. Você bem falou. Arthur Sauer é dono do estabelecimento aqui nos jardins que se chama L.E. Burger. Está fechado? Vamos descobrir como que o Arthur Sauer está trabalhando. Ele já vai contar, você pode entrar no Instagram dele que é arroba Arthur Sauer. Arthur com T-H. Arthur Sauer. Sauer, como a gente fala? S-A-U-E-R. Arroba Arthur Sauer. Como é que você está trabalhando? Ou não está trabalhando, Arthur Sauer? Não, estou fazendo bastante vídeo na internet, estou fazendo algumas lives, está bem legal, né? O pessoal, às vezes, não tem o costume de cozinha, né? Está acostumado com cozinha, brinca bastante, gosta de cozinhar, mas não está acostumado com restaurante mesmo, né? Então, tenho convidado alguns amigos, meus chefes de cozinha, para bater papo, está bem legal. E a hamburgueria deve abrir aí nos próximos dias, a gente esperando as notícias aí do governo. Mas você não faz entrega, não faz nada? Não, a gente tentou no começo, não pegou muito. Como a nossa casa tem muita ideia da visita, né? Por ser um espaço todo decorado, as pessoas estão com saudade de ir lá. A gente está recebendo muita bronca dos clientes, né? Porque o gostoso é ir lá. O gostoso é ir lá. E comer, né? Comer. Nossa, milkshakes, sobremesas, tudo gostoso. Tudo gostoso, é bem legal. Sauer. Nossa, olha, estava com saudades, matou a saudade em grande estilo, mas veja se você pode vir em breve, porque o conteúdo que você produz é sempre muito interessante. Obrigado. E muito bem-vindo nesse momento que a gente quer coisa diferente. Sim. Né? Um lanche. Para mim é um prazer enorme estar aqui, eu sempre falo, estou desde 2008 na Gazeta, eu adoro vir aqui. Olha, uma vida. E ser recebido por você é sempre bom. Muito obrigada, um beijo para a Pri. Um beijo para os gêmeos, volte em breve e se cuida. Pode deixar, obrigado. Obrigado.